Olá a todos! Bem-vindos ao meu canal Vizinha Amor! Eu, para quem não me conhece, sou Lina Leiria e hoje vou-vos trazer mais uma delícia que são as natas do céu. Vamos para a cozinha, vamos ver este vídeo, assistam, vale a pena e então até já! Meus amores, para esta receita vamos precisar de, para os ovos molos, vamos precisar de 6 ovos, 6 colheres de açúcar, 6 colheres de água e para fazermos as natas do céu, vamos precisar de natas, neste caso eu tenho aqui 3 embalagens de natas de 200 ml, portanto 600 ml, eu coloquei aqui porque a minha embalagem é de litro e eu coloquei aqui para fazer as 3 embalagens de 200 ml. E bolachinha, bolachinha, tenho aqui uma embalagem de bolacha Maria, então vamos dar início ao vídeo, vamos começar por fazer os ovos molos. Olha então meus amores, eu tenho aqui as 6 colheres de açúcar, colheres de sopa e vou colocar 6 colheres d'água. Desta vez eu vou fazer os ovos molos de maneira diferente, eu no vídeo do molotov já tinha dito, fiz os ovos molos de uma maneira e já tinha dito que numa próxima receita onde voltasse a fazer ovos molos, que fazer os ovos molos de outra maneira. O que é que vamos fazer? Vamos deixar ferver esta caldinha, até ficar assim num ponto pérola. Vamos passar aqui as nossas gemas por este passadorzinho. Pronto, aqui temos as nossas gemas para depois misturar aquela calda quando já estiver quase fria. Este é, este é o processo número 1, antes de começarmos a fazer as natas do céu, a bater o chantilinho ou as natas, temos que fazer primeiro os ovos molos, para que eles vão arrefecendo. Estão a ver aqui, este ponto, olhem. Tipo assim, em fiozinho de pérola. Pronto, assim está ótimo. Vamos deixar arrefecer esta caldinha e depois vamos colocar as gemas. Esta aguinha com açúcar já está morninha, mas mesmo assim vamos mexer com bastante cuidado. Vamos adicionando, vamos mexendo. Vamos adicionando, vamos mexendo. E vamos voltar a colocar ao lume. Agora vamos mexer, bem mexidinho, com bastante cuidado. Que é para não cozinharmos aqui os ovos. Já é um bocadinho difícil nesta fase, mas pronto. Ele não pode passar daquele ponto, não pode ficar aqui a ferver, a ferver. Assim que comece-se a perceber que engrossou, tira do lume. Nesta fase temos que mexer, ele está a começar a engrossar. Temos que mexer bem e não ter o lume muito alto. Temos que ter o lume no mínimo. Como vêem, ele está aqui a engrossar. Já faz aqui esta estradazinha, estão a ver? Estão ótimos. Podemos desligar e deixar arrefecer. Estão ótimos. Olha que maravilha. Então agora vamos moer esta bolachinha. Vou passar aqui na picadourazinha. Temos então aqui a nossa bolachinha moída. Meus amores, esta é a altura em que vamos colocar as nossas natas a bater. Eu não vou colocar açúcar, porque estas natas são açucaradas. Mas se as vossas natas não forem açucaradas, não vos recomendo pôr muito açúcar. Ponham aí uma colher de sopa bem cheia por cada pacote, por cada embalagem de 200 ml. Porque a bolacha é doce e os ovos moles são bastante doces. Portanto, não aconselho a meterem muito açúcar. Neste caso não vou pôr, porque estas já são um pouquinho açucaradas. E vamos começar a batê-las. Meus amores, as nossas natas estão batidas. Elas têm que ficar bem, bem batidinhas. Agora, então vamos proceder à montagem das natinhas no céu. Vamos colocar um bocadinho de bolacha em cada uma, no fundo. E depois colocamos uma camada de natas e voltamos a colocar uma camada de bolacha. Por fim, tapamos com as natas e depois os ovos moles, claro. Vamos colocar, agora, uma camadinha de natas. Estão a ver? Ela tem que ficar assim com esta textura. Tem que ficar bem presa. Vamos pôr assim e já as alisamos. Já vamos alisar as natas. Vamos colocar aqui uma outra colherzinha. E vamos espalhando assim. Pronto. Espalhamos assim. E agora, o que é que vamos fazer? Vamos colocar mais uma camada de bolacha. E agora, vamos fechar com mais... Até podemos pôr assim com a espátula. Se calhar dá mais jeito. Temos que ir vendo as coisas. Nesta última camada, a espátula... Ó, estão a ver? Olhem que só fácil de montar. Também podemos fazer neste formato, uma tacinha maior, para que se possam servir daqui. Meus amores, estão todas montadinhas. Vou pô-las no congelador meia horinha. Então, agora, já tirei as nossas natinhas do congelador. Estiveram lá meia horinha. E vamos começar a pôr os ovos moles nas natas. Como veem, os ovos moles estão bem sólidos. O suficiente. E vamos começar, então, a pôr nas nossas natas. Aqui estão, meus amores, as nossas natas do céu. Estão maravilhosas. Eu vou provar estas natas do céu. E olhem que maravilha. Olhem que maravilha. Muito boas estas natas. Hum! Estão maravilhosas. Eu só gostaria que vocês estivessem aqui e que pudessem provar estas natas do céu. Estão deliciosas, meus amores. Espero que tenham gostado deste vídeo. Desde já, aproveito para festejar uma ótima semana. Agora vamos ter aqui as festas do Santo António, do São João. E eu espero que vocês também façam assim um docinho para pôr na mesa. Não é só sardinhas. Também tem que haver um docinho no final. Então, gratidão e até um próximo vídeo. Tchau!